Olá turminha! Tia Jana, você sabia que a nossa semana será recheada de artes? Que legal! Eu amo fazer arte! Então tia Jana, então essa semana está do seu jeitinho! A nossa atividade de hoje é da página 89, é o número 8 e o número 9, no mundo da arte, onde nós vamos conhecer um grande pintor. Como é o nome dele, tia Jana? O Arcângelo Ioneli. Ele nasceu em São Paulo e os seus trabalhos são feitos com figuras geobétricas. Isso! E com cores muito apuradas também. Então turminha, por isso que nós trouxemos aqui a nossa tica caseira. Lembram que nós fizemos alguns dias atrás? O mingauzinho feito com maizena, água, vai ao fogo. Pede para um adulto fazer para vocês o mingauzinho para depois realizarmos a nossa atividade. Depois de ter feito o mingauzinho, vocês acabaram de ver aí o videozinho do preparo, nós iremos pintar, olha aqui, aqui, a tia Elan e a tia Jana. Nós colocamos tinta guache vermelha. Tia Elan, você sabe por que foi feito o mingauzinho? Por quê? Porque o Arcângelo, ele trabalha as cores quentes e as cores frias. E a nossa atividade de hoje vai ser das cores quentes. O vermelho é uma cor quente. Então vocês vão associar o mingauzinho com a cor vermelha. Isso, por quê? O mingauzinho está quente. Vamos colocar as mãos para sentir? Pode deixar ele morninho, tá? Para não ter perigo de queimar os dedinhos. Olha só. Que gostoso. Está morninho. Está morninho. O vermelho é uma cor quente. Vamos fazer uma releitura da obra do artista, tia Jana? Eu vou fazer um quadrado primeiro. E eu vou fazer um círculo. Olha só o círculo da tia Elan. Agora eu vou fazer outra forma de abertura. Eu vou fazer um triângulo. Eu também fiz um triângulo, tia Jana. Olha. Olha, tia Elan. Parecia uma casinha. É verdade. Agora eu vou fazer um círculo. E o retângulo? Quem lembra do retângulo? Olha. Eu fiz dois triângulos e dois círculos. Eu fiz um quadrado. Eu fiz um triângulo. Fiz dois círculos. E fiz dois retângulo. Olha. O desenho de uma casa. E de duas árvores. Que legal. E vocês aí, turminha? Estamos curiosos para ver a obra de vocês. Até mais tarde na nossa aula remota. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.